Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diverso para ir falar do piado para o André. É, ele muda o visual. Vamos acompanhar esse vídeo? E aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia Diversa, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.